A quarta-feira será marcada por precipitações e queda nas temperaturas em quase todo o Rio Grande do Sul. A exceção é o extremo sul do estado, onde não chove e os termômetros sobem um pouco. Na região metropolitana, a previsão é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Frio e tempo nublado nas regiões Central, Norte, Serra e Litoral Norte, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Os termômetros devem variar entre 15 e 18 graus em Erechim. Para a fronteira oeste, a tendência é de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Mínima de 15 e máximas de 20 graus em Itaqui. Um carro acidentado no centro da cidade ganhou cores nesta terça-feira. Assim, ele vai levar para quem passar por ali a mensagem de crianças sobre o trânsito. A gente veio aqui para pintar o carro, para trazer vida para o carro, para significar que a gente tem esperança e que a gente tem que prestar muita atenção no trânsito. A atividade marca a abertura do Maio Amarelo em Porto Alegre, mês de conscientização sobre os acidentes de trânsito. Foi em maio de 2011 que a Organização das Nações Unidas decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Na ocasião, ficou estipulada a meta entre os países participantes de diminuição de 50% de mortes em 10 anos. Porto Alegre alcançou esse resultado antes do estabelecido, em 2018, mas trabalha para reduzir mais. A meta da ONU é falar em 50% de redução, a meta é zero. A gente não quer nenhuma morte no trânsito. Não dá para ter uma meta de dizer que a gente quer cinco mortes no trânsito. Pelo contrário, a gente quer zero. E assim, a gente tem que perseguir esse trabalho, que é um trabalho árduo, trabalhando nos três itens, educação no trânsito, sobretudo, principalmente educação no trânsito, engenharia de tráfego, que tem uma equipe bastante competente, e a fiscalização, que é super importante para que a gente possa ter essa reversão desses números. A campanha quer envolver a população nos cuidados no trânsito, já que 94% dos acidentes são provocados por erro humano.